Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Ai vem tirar dos olhos meus o pranto, ai vem matar essa paixão que anda comigo. O começo pode ser a lambida prateada que a lua te dá. O final pode ser quando ela se esvai de suas mãos. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. A dor tem um cheiro de desejo. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Se você nasceu homem, é melhor não ter nascido para ser fraco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto